Vamos lá, muita informação pra você aqui no Balanço Geral desta sexta, chegando em mais um final de semana com tempo instável, né, aqui hoje no Vale do Itajaí, em toda Santa Catarina. Vamos com informação ao vivo agora, o Ministério da Saúde habilitou 125 novos leitos em UTIs aqui de Santa Catarina e alguns deles aqui na nossa região do Vale. Moisés Stucker com a gente agora pra trazer mais detalhes ali do prédio da Prefeitura de Blumenau, tá se protegendo da chuva. Conta mais informações sobre as UTIs aqui na região então, Moisés. É isso mesmo, viu, Rodrigo? Eles foram distribuídos esses leitos em 13 hospitais aqui do estado que foram habilitados aí para o tratamento contra a Covid-19, né, durante toda essa pandemia que está acontecendo no estado e em todo o Brasil. Um investimento de mais de 18 milhões de reais feito pelo Ministério da Saúde e essa portaria tem validade de 90 dias. Cada diária vai ser paga pelo governo e tem o valor de 1.600 reais, né, a diária do leito de UTI. Normalmente é o dobro do valor que já costuma ser pago. Só pra gente ter uma ideia, Santa Catarina tem 1.210 leitos de UTIs e a taxa de ocupação hoje no estado é de 58%. Aqui na região do Vale do Itajaí, os hospitais que foram contemplados, né, com essa medida, são o hospital aqui de Gaspar com 10 leitos de UTI e o hospital referência ali na cidade de Timbó, o hospital Oase com 7 leitos de UTIs contemplado aí com esse projeto, com essa verba, né, do governo do Ministério da Saúde. Eu volto com você aí no estúdio do Balanço Geral, Rodrigo. Obrigado, Moisés, ao vivo aqui com a gente, né, o Moisés do Hospital de Gaspar, que a gente viu nas imagens, né, que teve aquela live, né, do Bem agora recentemente, o hospital nessa live arrecadou mais de 500 mil reais, né, e aquelas 10 UTIs que foram colocadas agora foram habilitadas, né, o Ministério da Saúde deu ok, né, e agora já podem ser utilizadas também. São os investimentos que vão ficar, depois que passar a pandemia, vão ficar aqui nos hospitais também da nossa região, o que é o lado bom. Tem o lado ruim das mortes, das vítimas, da preocupação, mas tem o lado bom que pelo menos está se observando mais agora para os investimentos na saúde, o que é muito importante.